Pra biscoito e doce barato, rapaziada, aqui que tu vai vir, ó, não é o Tavalu, não é segredo, vai vir bem posturadão, rapaziada, pavilhão 44, já tá ligado, né, fã da Barbie, ó, tem chiclete da Barbie, tem aqui, ó, pirulito da Barbie também e bala da Barbie, não é segredo, né, rapaziada, pô, vim aqui, pega a visão, biscoito da Piraquê, mano, R$3,30, no atacado aqui, ó, R$3,00, vai vir aqui, tem de todos os tipos aqui, ó, tem aqui, ó, da vaquinha, que todo mundo gosta, cheio, não é segredo, né, mano, satisfeito, não tá? Claro, é isso aí, mano, pega a visão, vai, um presente pra sua namorada aqui, ó, Ferreiro Rocher, vai representar, né, rapaziada, por apenas R$34,00, tu vai fazer sua namorada feliz, tem esse aqui de R$20,00, também tem chocolate pra família inteira, ó, aqui, filma aqui, rapaziada, não é segredo, mano, vai vir aqui, vem posturadão, tá ligado, aqui tu pode ficar no meio da rua, não precisa ficar de cantinho, não, vai, escutinha aqui, R$1,00, quanto tá pagando no mercado? Não é menos que R$2,00, não, rapaziada, criança também tem, ó, esse aqui é o melhor que tem, não é segredo, R$23,00, rapaziada, Muito bom, tá o corredor do biscoito, né, se for vir aqui, tem que vir de cantinho, rapaziada, ó, aqui tem lugar secreto aqui do biscoito, a caverna do biscoito, tudo baratinho, cadê, me filma ali, ó, R$2,00 aqui, ó, R$2,00, quantos tu tá pagando? Comenta aí no vídeo, esse aqui, ó, aí fora vocês pagam R$2,00, R$3,00, aqui tá R$1,60, aqui, ó, os Cheetos, R$2,00, ó, tem esse aqui, tem esse aqui, teu filho vai adorar, mano, teu filho vai sair, sorriso daqui até aqui na escola, tirar onda, tem, não é segredo, ó, bala aqui, ó, R$11,00, essa aqui é a melhor que tem, rapaziada, se você já comeu, você sabe, se apaixona, não come só uma não, quer comer o... tudo, ó, tem essa aqui também, essa aqui é a melhor, uma das melhores que tem, R$8,00 apenas, tá bananinha, é R$10,00, tem de tudo aqui, filma aí pro pessoal lá, também, tem tudo, pessoal, ó, chiclete, bala, tem de tudo aqui no Seasa. Ficou de torcida, tu vai pagar apenas R$1,25, mano, não é segredo aqui, ó, onde que você paga torcida R$1,25? Diz aí nos comentários.